Oi, oi meu povo! Tudo bom com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje, gente, eu trouxe recebidos da Shein, então se você quiser conferir é só continuar assistindo esse vídeo. Já estou aqui com os dois pacotinhos que chegaram para mim da Shein e, gente, todos os links vão estar aqui na descrição do vídeo. Lembrando que nós temos cupom de desconto, vou estar deixando aqui na tela para vocês e nós temos um código de pesquisa agora dentro do aplicativo da Shein é só vocês colocarem esse código aqui lá dentro do aplicativo que vai ajudar vocês a encontrar facilmente todos os produtos que eu mostrei aqui no vídeo. Então, sem mais delongas, vamos abrir esses pacotinhos que eu estou super ansiosa para ver tudo o que veio. Vou começar abrindo este daqui Gente, dessa vez demorou um pouquinho para chegar esses pedidos aqui em casa Ainda falta chegar mais uns dois pacotes Provavelmente vou ter que fazer a parte 2 desse vídeo Primeiro pacotinho Vou começar por esse daqui Nem lembro mais o que é Ai, gente, é uma blusinha que eu peguei Olha, ela é toda franzidinha de um ombro só Nessa cor aqui que está super em alta e eu amo, o marrom, né? Eu peguei no tamanho S, gente, e eu estou achando que vai ficar um pouquinho grande, né? Tomara que não E pelo que eu vi lá no site da Shein, essa blusa aqui é da coleção da Virginia e do Zé Felipe Eu vou estar deixando a foto de como está lá no site da Shein E o link e o ID na descrição do vídeo, tá? Caso vocês queiram comprar Já estou ansiosa para saber como vai ficar no meu corpo Inclusive, gente, eu peguei essa blusa aqui para fazer um look com a calça que já está aqui, ó Ai, estou ansiosa para ver como que vai ficar, gente Gostei bastante da qualidade do tecido Ele é um tecido de malha e também tem elastano, então ele estica bastante É uma blusinha, não chega a ser um cropped, tá? Então eu vou experimentar e mostro para vocês como que ficou no meu corpo Próximo saquinho é essa calça aqui da linha Daisy Que particularmente eu amo essa linha que tem dentro da Shein Eu peguei no tamanho S e vou abrir aqui junto com vocês para ver essa calça, gente Vou estar deixando o ID dela aqui no vídeo E a foto de como está no site aqui do ladinho também para vocês compararem expectativas versus realidade Gente, que calça linda! E estou mudando o meu estilo para um estilo mais casual, básico, chique E estou amando pegar roupinhas assim mais simples que combina com tudo que tem no meu armário Então eu peguei essa calça aqui da Daisy A cor branca tem esse botãozinho aqui, ó Que faz toda a diferença na peça Gente, o tecido é bem grossinho Eu só quero ver se ela não vai ficar transparente Geralmente peças brancas, né? A gente tem que ter um cuidado maior Usar uma calcinha de laser, bege E eu já ouvi dizer também que calcinha vermelha não aparece em peça branca Vou testar e falo para vocês Ela tem esses dois bolsinhos aqui atrás Eu achei o tecido bem estruturado, gente Olha o bolso dessa calça Essa peça aqui em uma loja de departamento aqui onde eu moro Iria ser mais de duzentos e poucos reais Olha isso Ela tem um corte reto E eu estou doida para experimentar para ver como vai ficar no meu corpo Acredito que vai servir sim Gente, é muito linda Sério mesmo, olha isso aqui Olha essa calça Vocês conseguem ver o potencial dessa peça? Vai dar para me montar muitos looks utilizando essa calça aqui como base Ai, gente, eu amei Já quero experimentar para ver como vai ficar no meu corpo Último item desse pacotinho, gente Foi esse conjuntinho aqui de seis peças de aço inoxidável Que eu também peguei no aplicativo da Shein Gente, olha só Está muito em alta Esses acessórios agora com algarismos romanos Começando por esse bracelete aqui no aço dourado Então é uma peça que não vai escurecer Vou tentar focar aqui para vocês verem melhor Gente, é muito lindo E está super em alta agora, né? Esses acessórios em aço Olha isso, gente Que coisa linda Isso aqui para compor os looks Fica a coisa mais linda do mundo Esse aqui é o brinquinho É tudo com algarismos romanos No aço dourado Estou ansiosa para me usar Ah, gente, essa aqui é a pulseirinha Olha que coisa mais linda Gente, foi num valor muito bom E esse aqui eu ainda posso usar dos dois lados Com a pedrinha branca Ou com a pedrinha preta Depois eu vou virar a câmera Para mostrar com mais detalhes para vocês, tá? Gente, eu amei o acabamento desses acessórios Está muito bem feitinho E com certeza eu vou pedir mais peças de aço na Shein Porque, né? Acessórios faz toda a diferença no look Eu não usava, gente Mas agora eu estou amando, sério Eu já quero experimentar para ver como vai ficar toda a composição Com o colar, o brinco e o anelzinho E no segundo pacotinho Veio dois itens Que é os cintos Já vou mostrar para vocês Peguei esse kit aqui, gente Que vem com cinto Todos com fivelas dourada oval Olha isso, gente Ai, vai ficar lindo com a calça que eu mostrei para vocês E também com outras opções de parte de baixo Que eu já tenho em casa, né? Aí vem o preto Eu peguei na numeração 70 Que é a menor numeração que tem no site Ó Um material muito bem feitinho Olha isso, gente Bem grossinho A fivela douradinha Ai, amei Esse é o preto Aí tem o marrom Olha isso São todos iguais, tá? Só muda a cor O branco E esse daqui Que é um Esse aqui tá mais para um chocolate, né, gente? Esse foi o kit com quatro cintos Todos eles com a fivela oval dourada Eu gostei bastante da qualidade Gente, eu tenho um cinto de uma loja de departamento Que eu paguei em um só o valor Dá para você comprar todos esses aqui, entendeu? Então vale muito a pena Vou estar deixando como está lá no site aqui na tela E o link na descrição do vídeo, tá? E lembrando que nós temos cupom de desconto Também vou deixar aqui na tela para vocês Usem e abusem do cupom, gente Que vale muito a pena Eu não fui taxada nesses dois pacotes que chegaram E estou aguardando chegar o restinho das compras Que aí eu volto com a parte dois desse vídeo Já comentem aqui se vocês querem a parte dois dos recebidos da Shein Último pacotinho é essa camisa aqui da Daisy Eu peguei ela, gente No tamanho S Estava louca por uma camisa assim Com uma pegada mais social Para montar lookinhos Ai, que linda Ela tem essas listrinhas aqui, ó Preta Golinha alta O tecido dela, gente É 95% poliéster E tem uns 3% de elastano Os botãozinhos dela são assim, ó Transparentes E o acabamento da blusa é muito bom, gente Tecido grossinho Eu comprei para usar como terceira peça Olha que lindo Vou estar deixando também a foto De como está lá no site aqui do lado O ID aqui na tela E o link para quem gosta de clicar direto no link E para o site aqui na descrição do vídeo, tá? Ó Peguei no tamanho S Ela vai ficar um pouco grandona Mas eu também já quero essa proposta mesmo Mais oversized Ai, gente Amei Ela é cheia de botões Vai dar para compor vários lookinhos Comentem aqui qual foi a sua peça favorita Se você gosta desse tipo de vídeo Já avalia clicando em gostei Se inscreve aqui no canal Se ainda não for inscrito E me sigam também lá no meu Instagram Que é Arroba com a EMAI Por lá eu posto As minhas inspirações de lookinhos Fotos E também de vez em quando Eu apareço nos stories É isso, gente Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Um beijo Fiquem com Deus E até a próxima Tchau Tchau